Saudações, amigos e amigas, estamos aqui hoje para comentar uma decisão recente da Justiça do Trabalho que levou muita gente a me perguntar E aí, Felipe, a Uber agora vai ter que assinar a carteira de todos os motoristas dela de imediato? A resposta é, calma, ainda tem muita água para passar embaixo dessa ponte. O que acontece é que essa decisão é uma sentença da primeira instância proferida pelo juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Paulo no bojo da qual, de fato, ele, o juízo, determinou a assinatura da carteira de todos aqueles motoristas que trabalham junto à Uber assim como daqueles que vierem a ingressar posteriormente e o pagamento de dano moral coletivo no valor de 1 bilhão de reais. Mas e aí, vai ficar desse jeito mesmo? A empresa já se manifestou afirmando que iria recorrer e a gente precisa ressaltar que nem mesmo na jurisprudência pátria a gente tem uma decisão pronta, acabada e definitiva sobre o tema. O que nós temos, por exemplo, na jurisprudência do TST, é uma divergência em relação às turmas. Então, por exemplo, a 4ª e a 5ª turma, elas vêm afastando o vínculo empregatício do motorista com a Uber. Por outro lado, nós temos decisões da 3ª e da 8ª turma em que esse vínculo é reconhecido. Há processos que foram levados à SDI 1 do TST, que deverá, ela sim, trazer uma posição mais representativa da corte sobre esse assunto, mas ainda pendente de julgamento, com vistas a um dos ministros. Por outro lado, nós também temos aí, quem eu acredito que vai dar a palavra final, que é o Supremo Tribunal Federal. Já foi admitido no âmbito do TST, recurso extraordinário para levar esse tema à Suprema Corte. Aí sim, acredito que quando o STF bater o martelo, a gente vai ter uma decisão mais representativa, decisiva e provavelmente vinculante acerca desse assunto. Mas qual é o problema aqui, qual é a problemática em torno da Uber? O que acontece é que vocês sabem que a CLT, ela traz aquilo que a doutrina extraiu como os elementos fáticos jurídicos à relação de emprego. Pessoa física que trabalha com pessoalidade, neurosidade, subordinação e habitualidade. No caso da Uber, nós temos todos esses requisitos e o grande ponto nodal, o grande X da questão aqui, se resume à subordinação. E aí, o motorista da Uber, ele tem subordinação em relação àquela empresa ou não? O que acontece, que a doutrina e já a jurisprudência vem refletindo, é que não existe uma subordinação nesse caso, naqueles termos tradicionais em que o empregador dá uma ordem ao empregado. O que nós temos aqui é uma nova forma de subordinação, característica dos tempos atuais, que seria a subordinação algoritma. Ou seja, uma subordinação praticada por meio do próprio aplicativo. Quem dá ordem não é o empregador, quem dá ordem é o aplicativo, mas ainda assim, o empregado, seria empregado no caso, estaria submetido a elas. Esse é o grande ponto nodal da questão. Existe subordinação ou não? Como nós ressaltamos aqui, muita coisa ainda vai ser discutida e o tema deve ser levado, será levado futuramente ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, que deverá nos trazer uma decisão mais representativa sobre o tema. Por ora, a gente espera, vai acompanhando, mas eu digo, ainda não é para hoje que haverá essa assinatura da carteira de todos os motoristas que trabalham junto à Uber.